Velocidade, vinte por hora, trinta. Vai, Paulinha. Rapazade. Não está sacolejando não, esse carro. Para chegar no Paraíso. Para pesquisar. A estrada sem fim. Olha a estradinha. Meu irmão, está de sacanagem para chegar nesse lugar, viu? A gente chega na África, mas não chega. Poxão, velho. Poxão. Terra. Duas horas de estrada de terra. Quarenta e poucos quilômetros. Aqui estamos. Barra Grande. Cara, foram duas horas de estrada de terra. O carro balançando para lá e para cá. Atoleiro. Agora vamos ver se vai valer muito a pena, né? Tão bem falado por todos. Não está empregado não. Foram doze horas de volante. Parece que é massa. Então, como está? O carro está muito doido, velho. Eu rapaziña muito doido, velho. O que é que você quiser? Você quer saber? O que é que você deixa? Esse balanço! Só me bala! O balanço está aqui, se maquiando! Vai tomar no mar, vai tomar no mar! Estamos no Barro da Rua, Barra Grande, Península de Maraú, Bahia, Brasil, 2 de 2 de 2019, e a Paula Raneiro de Arjaibotas. Nosso aniversário de casa mesmo! Todo espaço! Vou comer o pano esse vídeo aqui! Nossa, o cara é gostoso! Música Aí está o Grande Guerreiro, também na tona, está toda hora! Essas são as ruas de Barra Grande, não tem asfalto! É nesse esquema! Olha que delícia! Tudo lindo! Tudo lindo! Que delícia! O barco está feio! O Taipu de fora! Na Península de um Barraú! Oito quilômetros de Barra Grande! Doideira que formam as piscinas naturais! Uma das maiores do Brasil! Só que a gente perdeu esse movimento! Porque chegamos com a maré alta! E aí, península de Marraú! Muito doido! E aí, península de Marraú! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri